As vezes não é bom Agora eu tenho uma surpresa Não lembrou Não lembrou a banda aqui Vocês parem Como assim? Oh, Jesus! Quem montou vocês lerem meu roteiro? Ah não, mas eles não leram Essa música eu decidi colocar no show há uma hora atrás Você é maravilhosa! Cadê meu banquinho? Não era pro banquinho ficar aqui Cadê meu banquinho? A gente não ensaiou A gente só fez uma vez na vida E eu coloquei a música E aí ela colocou a letra aqui pra eu ler Só que a letra tá com uma luz e eu não enxergo Alana, sabe que você colocou perto do led? Impossível não enxergar essa letra, não é? Então vocês vão ter que me ajudar E aí, Jessela? Vambora Vambora? Vambora Eu tô ouvindo a hora de você dizer Que já esperava isso acontecer Não tava dando certo a nossa relação Eu só cansei vidas do seu coração Eu despertei um sentimento e não pude corresponder Isso me faz sofrer E te ver assim me faz pensar Que talvez eu não seja o melhor pra você Isso não é viver de amor Se só causei a dor Desculpa Mas eu tô indo embora Antes que eu te machuque mais Antes que eu roube a sua paz Você vai encontrar alguém no meu Mas tá na hora pra te dizer adeus Eu vou seguir o meu caminho em você Eu vou seguir o meu caminho em você Eu vou seguir o meu caminho em você E vou lembrar de tudo o que aconteceu Mas tá na hora de dizer adeus Eu não sei se você Me cuidar Se cuidar Se cuidar Eu despertei um sentimento e não pude responder Isso me faz sofrer E te ver assim me faz pensar Que talvez eu não seja o melhor pra você Isso não é que veja, amor Se salvamos de amor, te escutas Mas eu tô indo embora Antes que eu te machuque mais Antes que eu roube a sua parte Você vai encontrar o meu meu amigo E está na hora de te encerrar Eu vou seguir o meu caminho e o seu é o Senhor E vou lembrar de tudo o que aconteceu E está na hora de te dizer adeus Seguridade 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 Chega de sofrência O braço mata e vem Com todo o chameirão De guarda